Acorda, Laira! Laira! Ó, acorda, Laira! Galera, eu vim aqui pro mercado que tem dentro do condomínio porque hoje eu vou ver se tem novidades aqui dentro. Eu ouvi falar que chegou vários doces diferentes e bem gostoso. Então, eu vou entrar lá e vou filmar tudo pra vocês. E se tiver um negócio bem gostoso, galera, eu vou comprar, tá bom? A minha irmã tá lá no parquinho brincando, galera. E daqui a pouco eu vou lá, quero chamar ela pra vir aqui comigo depois, tá bom, gente? Então, já vamos lá dentro? Vamos, porque eu quero ver se tem doce. Eu tô com bastante fome, galera. E se você for novo aqui no meu canal, já vai se inscrevendo bastante, dando like, tá? Porque esse vídeo vai ficar pancada, galera. Vamos entrar então, gente? Porque, ó, filma aí de longe o tamanho do mercado, gente. Olha que grande o mercado, galera. Então, vem comigo. Ó, aqui tem um tablet. Tá vendo? Que legal, gente. Aí, eu coloco meu rosto, ó. Ele fala obrigado. Vem aqui. Olha só, gente. Quanta coisa que tem aqui, ó. Tem até macarrão, galera. Miojo. Vocês gostam de miojo? Olha só aqui, então. Tem quimber ovo. Hum, esse daqui é gostoso, hein? Esse aqui vem brinquedo aqui dentro, gente. Cadê os doces? Vamos procurar os doces, galera. Olha esse aqui, gente. É uma boca de vampiro. Tem dente. Eu vou pegar um, galera. Eu quero um desse daqui. Deixa eu ver os doces. Esse aqui é chiclete, galera. E olha só o que tem aqui, gente. Esse doce aqui do Minions. Ih, esse daqui é estranho. Parece de mágica. Ó, já tem dois, hein? Vamos ver o outro aqui bem diferente. Será que a gente vai conseguir achar, galera? O que que é isso aqui? Olha, parece um arco-íris colorido. Eu vou escolher um, galera. Será que é bom esse daqui? Ó, esse dá medo, hein? Tudo diferente, tá vendo? Eu vou levar esses daqui, gente. Agora que eu já estou com esses doces estranhos na mão, galera, eu vou lá encontrar a minha irmã pra gente poder abrir juntas. Será que é gostoso, gente? Será que é bom? Vamos ver, né? Cadê a Laira? Tem que ver, galera, aonde ela tá. Ih, eu acho que eu encontrei ela, gente. Ela tá na balança. Será que ela vai querer abrir esses doces comigo, gente? Vamos lá falar com ela? Laira! Oi! O que que você tá fazendo aí? Eu tô balançando! Sério? Sério! Nessa balança colorida? Sim! Ô, Laira, você tá com tosse? Sim! Por que que você tá com tosse? Eu tô com o quê? Ah, Laira! Você tomou água gelada, né? É perigoso, né? Sim! Ô, Laira, desce aí agora. Fala... Ô, cuidado! Fala pra mim um negócio. O que que mais você gosta de fazer nesse parquinho? Eu gosto de brincar de parquinho! Não, peraí! Eu tenho um negócio sério pra te falar. O que? A irmã... O que? Foi ali, ó... Naquele mercado grande. Olha, que doce! É... Sabe o que que eu fui fazer lá? Você pode fazer lá? Eu fui comprar um doce! O doce é muito lindo! Laira, é um doce estranho. É um doce? Tá aqui no meu bolso escondido. Ai, tô com o trabalho. Você quer abrir comigo? Sim! Vamos ver o que que tem dentro? Sim! Cuidado! Vamos lá, então? Ó, mas você vai poder comer? Acho que eu posso. Porque você tá com tosse, né? Você vai poder comer? Então vamos? Vamos! É pra lá, ó! Pra cá! Vambora! Vamos! Vamos, corre naquelas mesas lá, ó! Gente, não liguem! Porque a minha irmã, ela tá com tosse, tá com dor de garganta, Tadinha! Mesmo assim, eu fui lá comprar doce pra ela E eu acho que ela vai gostar bastante, galera! Então, ó! Presta atenção, gente! Porque vai ficar muito pancada! Ela já tá sentando na mesa Porque a gente vai abrir os doces! Ai, eu tô com medo! Ó lá! Conseguiu, Laira? Conseguiu sozinha? Sim! Sozinha mesmo? Sozinha! Então tá, ó! Eu já vou puxar a minha cadeira pra ficar perto de você, tá bom? Tá pronta pra abrir os doces? Você tá tão linda! Ah, você também! Toca aí! Vamos abrir? Vamos! Produção, a gente vai abrir os doces estranhos! Que lindo! Laira! Tem três, olha aqui, ó! É tudo doce estranho! O que é esse? Esse aí, do Minions! Eu tô curiosa! Mas vamos deixar esse por último, tá bom? Vamos abrir esse do dente de vampiro primeiro? Vamos! Vamos! Oi? Não sei não, Laira! Vamos ver, gente! Ó, peraí! Laira! Olha só! É um dente! Ó, galera! Olha só! Que lindo, Laira! Vê se é gostoso! Olha lá tua galera, você com dente! Olha, gente! Tá parecendo vampiro de terror, né? Ai, tô com medo, Laira! Ó, agora faltou esses dois! Galera, qual será que eu vou abrir agora, hein? Já guardou? Já! Ó, Laira! Tô com medo! Pera, esse daqui? Eu também quero abrir! Porém, tá escrito aqui, ó! Que é negócio de pop, galera! Olha aqui, Laira! Vem da Argentina! De outro país! Ai, por isso que eu vou deixar por último! Quer saber, Laira? Eu vou abrir esse que você quer! Pode ser? Pode ser! Esse aqui, tá? Tá! Gente, olha só! Vamos lá! Credo! Tadinho! O que que é isso? Peraí, Laira! Nossa, que cheiro ruim! Vem até com adesivo! Tá! Laira, tô com medo! Tô! Ai, credo! Vai! Come! Tá gostoso? Não! Que ruim! Tá ruim? Sim! O que que foi, Laira? Eu não tô passando bem! O que que foi? Minha cabeça, irmã! Ai, Laira! Meu Deus! O que que é isso? O que que aconteceu? Não sei! O que que tem nesse negócio? Laira! Ai, meu Deus! Não era isso! Gente! Laira! Laira! O que que aconteceu? Não sei, galera! Peraí! Laira! O que que aconteceu, Larissa? Gente, ela não tá brincando não, né? Não sei! Ela não tá se mexendo! Laira! 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 Gente, eu tô achando estranho! Peraí! Ela não tá brincando? É o que eu erro, hein? Laira! Gente, peraí! Gente, ela não tá brincando não! Ai, Larissa! Olha, ela tá mole! Laira! Acorda, Laira! Vai! Ó! Acorda, Laira! Laira, parou! Se você estiver brincando comigo, Laira! Acorda, Laira! Acorda! Laira! Não! Sai daqui! Sai, menina! Ô, Laira, por que que você fez essa brincadeira, Laira? É uma brincadeira! Eu te ganhei! Para! Você me enganou comendo esse doce, Laira! Ela não tá brincando! Por que que você fez isso, Laira? Por que que você fez isso? Laira, brincadeira! Eu não tô acreditando! Esse doce aqui não é tão azedo! É bom! Toma aqui! Vai com esse doce pra lá, menina! Galera! Caiu certinho, né? Eu tô muito brava, gente! Ela tá me enganando muito! Ela sabe desmaiar na brincadeira! Ela sabe desmaiar na brincadeira! Não acredito! Ela tá me enganando muito! Obrigado.